Música E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do JP Play No vídeo de hoje estamos aí com mais um vídeo de Clash Royale Aqui no canal a gente vai estar abrindo baús de ouro Um baú mágico de graça de novo E dois baúzinhos de madeira lá em cima Vamos torcer para vir carta boa Pelo menos vir as cartas que eu estou precisando aí Para upar, né galera? Então galera, lembrando que no final do vídeo tem um salve da galera Se você quiser salve tem É só pedir aí na descrição Na descrição, não, desculpa Nos comentários do vídeo, beleza galera? Eu estou precisando aí galera de fornalha Até pedi aí no clã Então vamos torcer para a gente conseguir ganhar essas fornalhas aí, né? Olha só o que tem na minha loja galera Um lenhador Eu não tenho 40 mil moedas para comprar Então vai ficar para a próxima lenhador Mas eu não queria ele Queria outro primeiro, né? Vamos lá galera Chega de conversa Vamos abrir aí Esses baús A gente vê se consegue Vem alguma coisa Vamos estar abrindo aí os baús de madeira Primeiro, os grátis, né? Vamos lá 94 de ouro Duas gemas Bola de fogo Arqueiras Bola de fogo mais ou menos, né galera? Vamos abrir o próximo 85 de ouro 10 speed de gelo Não uso Mega servo Uso de vez em quando Então tá tranquilo Tá valendo Vamos aí Para os baús de ouro 264 de ouro 5 teslas 6 bárbaros Esqueletos E torre inferno Nunca usei a torre inferno galera Não sei se você já usou Se você usou Deixa um deck aí Com torre inferno Vamos lá 259 de ouro 5 arqueiras 5 bárbaros de novo 24 speed de gelo 4 musquete 3 musqueteiras Não gostei desse baú Baú horrível Para mim pelo menos Foi horrível, né? Vamos lá 208 de ouro Esqueletos de novo galera Bárbaros de novo, mano Não é possível Foguete Nem uso foguete E ordem de servos É porcaria Vamos abrir o baú mágico aí Vamos torcer para vir Carta boa Pelo menos as épicas boas 6 bárbaros de elite Bom, bom Zap É legal Olha É o Goblin com dardo Foguete horrível Não uso Espírito de fogo Legal, legal Tá bom Fornalha Beleza Beleza Consegui a fornalha Pelo menos E a épica é Beleza Os guardas Vou levar meus guardas Para o nível 4 Eu uso ele muito No meu deck Tá galera Vai ser muito foda Olha aí Quer ver Deixa eu mostrar o meu deck Que tem ele Aí ó Esse aí mesmo Olha Dá para levar Tanto ele Como o barril de goblins Para o nível 4 Isso vai ficar muito bom Né galera Vai ficar um deck Legal Eles passando Para o nível 4 Os dois Então é isso Então é isso galera Obrigado por você Assistir Até aqui o vídeo Lembrando aí Vou dar o salve Da galera agora Lembrando se você quiser salve É só deixar aí Nos comentários O vídeo Beleza Que no próximo vídeo Eu vou estar tentando Mandar esse salve Um salve aí Para Tecman Games Um salve aí Para Anderson Royale E um salve aí Para Jonas Josué Galera Então é isso Valeu E até mais galera Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo galera Fui